Olá, sou Hugo Vasconcelos do Portal Hugo Cursos e eu vou apresentar aqui para vocês mais um projeto que eu desenvolvi na verdade são as implementações no sistema financeiro, que foi o meu penúltimo sistema feito de lá para cá eu tive aí muitos pedidos de recursos para poder implementar dentro desse sistema e eu vou falar aqui os principais que nós vamos então estar implementando que são relatórios de débitos, pendências dos clientes, relatório comercial de lucro, cobranças pelo WhatsApp cobrança automatizada também por e-mail, anexos de arquivos nas contas uso aqui do Select Tool para poder melhorar as consultas, detalhamento nas vendas também teve melhorias dentro do comprovante, mas algumas outras coisas que é melhor eu mostrar aqui no vídeo detalhado para vocês aqui do que ficar falando, então vamos lá lembrando que se você ainda não assistiu o vídeo apresentativo do sistema eu vou aconselhar você assistir antes e esse vai ser obviamente mostrando o que teve de melhorias aqui dentro então já tinha feito tudo, 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 cadastros, produtos, todas as informações aqui só fizemos algumas melhorias aqui dentro então aqui primeiramente na lista de clientes eu deixei mostrando todos os clientes que estão em débitos e aqui toda a opção de todos os clientes e os que estão em débitos porque se você tiver alguma cobrança ou quiser fazer algum envio aqui para ele fica mais fácil para poder filtrar por exemplo, se eu vier aqui em todos e clicar aqui ao lado ele me mostra um detalhamento do relatório de contas e eu posso definir o que? eu quero ver todas as contas daquele cliente, somente débitos tudo que está pendente, ou seja, débito e outras que estão a por vir somente contas pagas dentro de um determinado período de data que eu mesmo posso definir aqui ou o que eu posso passar aqui hoje, mês, ano e por aí vai então eu vou colocar aqui por exemplo para ele me mostrar todas as contas desse cliente do dia 1 do 7 até o final desse mês e aí ele me gera aqui um relatório mostrando ah não, mas vai ser de todo o período então se tiver contas para frente que são parcelas ainda que nem chegou ele também vai mostrar então teve uma venda, que é essa venda aqui que foi aqui que tem vencimento dia 27 do 7, 27 do 8 e 27 do 9 ou seja, 3 parcelas ali então teve duas vencendo aqui uma vencendo dia 27 do 7 e outra vencendo dia 27 do 8 essa aqui no valor 210, 307 então aqui você vai conseguir ver todas as informações dele ah não, débito, débito dentro de todo o período ele tem algum? se tiver, vai ser apresentado aqui ele não tem nenhum débito algum outro cliente que tem? os que tem estão em vermelho aqui então esse cliente tem débito ah não, eu quero ver todos os débitos desse cliente aqui de tudo poderia ser só de um mês ali você que vai personalizar então ele me mostra ele tem uma parcela conheça a descrição que é a parcela 1 nessa data aqui que venceu nessa data dia 24, 142 e por aí vai não, mas eu queria ver tudo dele não tem problema de tudo ou só desse mês só desse mês aí ele vai mostrar tudo que tem desse mês com contas que já foram pagas e contas que ainda estão pendentes então me dá aqui todo o detalhamento de forma rápida para que eu possa ver e tudo isso você pode personalizar e trabalhar aí conforme a sua necessidade aqui no cadastro de produtos eu fiz também uma condição que é para poder colocar aqui a quantidade em estoque deixa eu até verificar não, até que isso eu não fiz nesse não tinha até falado isso mas acabei não implementando na verdade aqui eu estou confundindo no produto não teve nada disso não aqui foi o que eu tinha feito já no outro que foi a parte de comprar poder definir o valor da compra então isso aqui não tem nada a ver com ele não nas movimentações nós fizemos melhorias nas contas a pagar e receber eu tive também uma melhoria aqui que eu fiz vamos supor se você vier aqui foi a questão de colocar o arquivo que você pode colocar um arquivo zip etc se você muda por exemplo o valor de uma conta aqui ou faz qualquer outra edição dentro dessa opção aqui que é a paginação ele não mantinha agora ele mantém a página ali então você pode fazer várias execuções e ações dentro da mesma página que ele preserva aqui nós colocamos a opção para nessas contas poder adicionar um arquivo pode ser um pdf um em rar zip ou imagem e isso fica associado aí a conta bastou clicar aqui ele já abre aquele arquivo e exibe se for um rar ele faz o download então não tem como eu atribuir isso aí acredito que aqui em parcelamento não modifiquei nada e na baixa também não então foi basicamente essas instruções mesmo para contas a pagar e contas a receber no caixa eu também não fiz modificações ele já estava aqui completo com todas as informações que tinham então acabei não alterando aqui nada dentro dele na parte de vendas e compras foi onde teve as maiores alterações então começando por aqui que eu tinha antes quatro opções aqui eu preferi colocar nova venda aqui que é muito mais simples aqui ele lista as vendas aqui eu melhorei o detalhamento dela quando ele clicar ele pode ver quais foram os produtos vendidos para aquele cliente e se tem aqui contas a receber ainda e todo o detalhamento dele esse aqui tem pouca informação mas esse aqui vai ter mais está vendo então as parcelas ele mostra tudo 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 aqui por venda todo detalhe então eu quero saber qual produto foi vendido naquela venda X aqui eu tenho essa informação para qual cliente quantas parcelas tem ainda quantas foram pagas a questão do comprovante conforme eu já tinha mostrado ali eu melhorei um pouquinho ele vou clicar aqui no que tem por exemplo parcela então aqui ele mostra mais informações você pode detalhar e definir ou filtrar também o que você quer ele mostra as parcelas se estão pagas ou se estão pendentes e se tiver parcela que não foi paga ainda ou alguma parcela que está à frente aí da data ele coloca um campo de assinatura ok para que o cliente possa assinar aí conforme a não é uma promissória ok mas é só um comprovante assinado mesmo para que você tenha uma segurança maior quanto aquele pagamento se você quiser também pode fazer aí uma promissória com base no que eu já passo nos relatórios eu não fiz mas fica aí uma coisa interessante também caso eu venha fazer mais um modo e é muito provável que eu vá fazer eu coloque essa opção aqui nós temos então a opção da venda que eu também melhorei tudo que eu mostrar aqui também se espelha para a compra tá onde ele pode selecionar um cliente não é obrigatório mas se a data for futura para o pagamento ou se tiver parcela vai ser obrigatório então eu não vou inserir por exemplo vou começar a criar uma venda aqui lembrando que aqui eu fiz também com que ele otimizasse você pode buscar se tiver um leitor de código de bar você faz a busca aqui pelo leitor vamos supor que ele fez lá esse aqui 4586 e tal e trouxe com tab você já define a quantidade e com tab de novo ele vem para o campo o enter ele adiciona o produto ele não faz mais com que ele chame o fechamento da venda o fechamento da venda pode ser chamado com o ESC ou com a tecla F4 conforme está aqui aqui você define então desconto tudo que tiver para venda acréscimo se você quiser fazer o parcelamento aqui quando você começa a colocar as parcelas ele já começa a fazer o cálculo então é bem tranquilo essa opção aqui se ele tiver diferença de centavos eu também me atentei quanto a isso para que ele coloque essa diferença na última parcela para mais ou para menos para deixar elas corretamente arredondadas aqui você pode definir então total recebido caso o pagamento seja no dia e por aí vai então vou colocar aqui por exemplo 30 dias e vou pedir para finalizar aí ele já vai gerar para mim ah lá ele já me dá você precisa selecionar um cliente por quê? porque nesse caso eu estou falando que eu vou receber depois e se eu não seleciono o cliente de quem eu vou cobrar depois então é necessário ok? se for por exemplo uma venda que você faça aqui ele vai abrir o comprovante ali mas que seja para o dia que não entra em contas a pagar ela entra diretamente no caixa não tem necessidade inclusive nem o comprovante me dá esse campo de assinatura por quê? porque já está pago então você só mostra o comprovante só exibe o comprovante para ele eu dei uma mudada no comprovante também mexendo aqui na condição de imagem cor do fundo que já é uma necessidade maior para a impressão tá? aqui nós tínhamos já o relatório de movimentações onde eu posso fazer relatório de conta pagar receber, venda, compra tudo o que eu quiser então isso aqui já existia dentro do projeto tá? onde você determina data plano de conta todo tipo de relatório financeiro você pode criar aqui ele me mostrou ele mas ele está dando que não tem nessa data vamos ver aqui no mês atual no mês atual claro que ele tem então ele vai me mostrar os relatórios aqui também não tem do dia 1 do 7 a 20 do 7 eu estou criando aqui de contas a pagar ah não não é porque como eu subi na estou na hospedagem eu não tenho dados aqui lançados nele então ele não estava gerando a conta a pagar e receber porque eu tinha colocado contas a pagar e contas a receber e lá estava conta a pagar e conta a receber tá? por isso que ele estava dando esse problema aqui mas acabei de corrigir já vou mandar obviamente corrigido aí também para vocês aqui se eu colocar um período um pouco maior ele vai trazer para mim contas ali também daqueles outros períodos é porque nesse aqui como tem pouco tempo que eu só fiz a implementação não lancei muita coisa mas antes eu tinha lançado bastante coisa no projeto que foi nos meses anteriores então ele está encontrando poucas informações aqui justamente por isso se eu gerar claro também o relatório de todas aqui do mês aí já sai um pouquinho mais de informações então olha lá agora que já apareceu muito mais contas a receber tá vendo? muito mais ele vai paginar porque eu tenho poucas informações lançadas ali nesse mês aqui mesmo eu tenho várias contas a pagar contas a receber venda então ele vai detalhar tudo mas isso aqui nós já tínhamos feito antes foi até bom eu ver ele estava com aquele probleminha lucro aí o lucro que é o demonstrativo comercial ele tem aqui vou colocar lucro do mês pronto ele tem dois tipos que eu acabei fazendo que foi aqui o demonstrativo comercial com todas as vendas que já foram pagas ou não e essa aqui que é o lucro que você já obteve que seriam com as vendas que já foram pagas então até então ele está me dando aqui 3.369 mas tem muita venda ainda que eu não recebi então isso é a projeção de lucro do mês ainda com os recebimentos que eu tenho ali a serem feitos e aqui o lucro já recebido ok? então eu resolvi fazer das duas formas aí além aqui do relatório de produtos que também nós já tínhamos feito que é só para mostrar mesmo o detalhamento desses produtos que já existem aí cadastrados dentro do sistema então de modificações foram essas aqui tem a tela de compra também mas que também teve modificações onde eu seleciono o fornecedor a mesma coisa que vocês acabaram de ver na tela de vendas pode ser que eu tenha esquecido de falar de uma outra coisa que eu melhorei porque teve algumas informações também logo no início aqui que eu tive que reajustar mas que vocês acompanham aí no passo a passo dessas aulas que eu tenho eu escrevo less marble como meio não é não é sério que eu tenho